O resílio já passou A canção tem que voltar O Deus que restaurou a sorte De se eu adoro com você e estar Descute no seu olhar E deixe o mundo perceber Que a sua alegria não é fantasia É um novo dia, Deus é com você O seu choro já soou Como um deserto árido de dor Mas ele invadido foi Por ondas de amor até que se tornou Um jardim fechado do Senhor Deixa ele passear no seu interior Abre janelas, não há pra ver As coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu É inédito, você precisa crer Se suas águas molham o chão Comece a cantar a canção de Senhor Aleluia, aleluia Volte a ficar Como quem sonha outra vez O exílio já passou A canção tem que voltar O Deus que restaurou a sorte De se eu agora com você que está Descocendo o seu olhar E deixe o mundo perceber Que a sua alegria não é fantasia É um novo dia, Deus é com você O seu choro já soou Como um deserto árido de dor Mas ele invadido foi Por ondas de amor até que se tornou Um jardim fechado do Senhor Deixa ele passear no seu interior Abre janelas da alma pra ver As coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu É inédito, você precisa crer Se suas águas molham o chão Comece a cantar a canção de Senhor Aleluia, aleluia Volte a ficar Como quem sonha outra vez Aleluia Volte a sonhar Aleluia Volte a sonhar Aleluia Volte a sonhar Aleluia Aleluia Volte a sonhar Abre janelas da alma pra ver As coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu É inédito, você precisa crer Se suas águas molham o chão Comece a cantar a canção de Senhor Aleluia, aleluia Volte a ficar Como quem sonha outra vez 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 Essa vez A menina A menina Abra a ser